Apresentação clínica, lembrar qual que é o quadro clínico, tá? A gente tem um período de incubação de 3 a 5 dias em média, mas que pode variar de 2 até 7 dias. O que que é isso? Eu entrei em contato com uma pessoa infectada com mão-pé-boca, com vírus, um coxac, por exemplo, e aí eu vou demorar em torno de 3 a 5 dias para manifestar sintomas, tá? Os, geralmente, pródromos estão ausentes, ok? Isso aqui é o UpToDate traz. E também esse da revista de pediatria, tá certo? Teve um caso clínico bem legal para eles mostraram lá nesse artigo, e aí eles falam muito isso, que os pródromos podem estar ausentes, mas se tiver, é febre, que geralmente não é febre alta. Quando você tem mão-pé-boca com febre já alta no início, é um sinal maior de gravidade, que a gente tem que acender uma lanterninha para uma possível disseminação para algum órgão de maior importância, que eu vou mostrar para vocês, hiporexia, principalmente pelas lesões orais, que são muito dolorosas, dor abdominal, náuseas, vômitos e diarreia, tá? Então, lembrei que as crianças que verbais falam que estão com dor na boca ou na garganta, e as não verbais, elas vão recusar alimentos, e aí que é o desespero da mãe, que a criança começa a não comer, que pode desidratar, e que essa é a gravidade mais comum do mão-pé-boca, é isso, tá? Então, o que a gente vai ver no exame físico desse paciente? Enantemoral, a lesão da boca, tá? Elas são dolorosas e geralmente elas são anteriores aos pilares falciais. Gente, quando eu li isso aqui, pilares falciais, eu falei, senhor, o que é isso, né, Google? Pilares falciais. Aí eu trouxe até uma imagem para vocês, que esse número 2 é um pilar falcial, que ele que forma ali a parte anterior da úvula, tá? Eu não lembrava anatomicamente, né, essa parte da boca tão assim. Mas lembrar que ele é geralmente do pilar falcial para frente. Então, se você tiver, por exemplo, lesões na amígdala, lesões mais posteriores, não vai pensar em mão-pé-boca, tá? Não é o comum ou localização dessas lesões, tá bom? Então, a gente vai ter máculas iritematosas, que vão surgir vesículas, que vão variar de 1 a 5 milímetros, e elas têm um volto, um halo bem avermelhadinho, tá? Elas se rompem e vão formar úlceras, que têm uma base meio amarela, meio cinza, e é bem doloroso, ok? Fazemos ou não fazemos lidocaína, né, esses sprays aí de anestésico na boca? Vou contar para vocês no final, tá? Quem fica aí no final vai saber, tá bom? Com evidências científicas, lógico. Gente, você sabe que eu só falo para vocês o que tem de evidência. Eu não fico inventando muito, porque eu acho que quando a gente tem... Quando a gente está lidando com vidas, a gente também... Tem o nosso feeling, lógico, mas a gente tem que ser muito correto em questão de evidência, até para você se defender, por exemplo, de uma possível situação desagradável, que, sei lá, falar que você não atendeu direito, ou que você não diagnosticou corretamente. Quando você faz as suas condutas baseadas no que tem de mais correto na literatura, não tem muito justificativa, né? Então, se você está respaldado também, escreva no prontuário da forma correta e adequada, por favor, tá? Só um adendo aqui na nossa aula, continuando. E o exantema, que é a lesão de pele, ela pode ser, tanto que eu falei para vocês, né? Máculas, que é só vermelhinho. Mácula é pápula, então é vermelho. E tem uma pontinha ali, uma elevação. Ou vesículas, né? Com conteúdo claro ali dentro. Podem ter todas no mesmo paciente. Pode ser só mácula, ou só mácula e pápula, ou só vesícula, tá certo? As vesículas variam de 1 a 10 milímetros, mais ou menos, tá? Geralmente, elas não são pruriginosas e são indolores. Exceto nesse coxá, que é a A6, que ele tem até mais sensações mais graves. Mas, no geral, ela não é dolorosa e nem pruriginosa, ok? No geral, tá? Elas têm o formato de, essas vesículas formam parecendo um grão de arroz, que elas ficam bem clarinho assim, tá? Duram geralmente 3 a 4 dias. A maduração até razoavelmente curta. E pode acometer diversas localizações. Mas o mais frequente é mãos, pés e nádegas, tá? A das pernas, a parte superior das coxas e nos braços também. Esses são os mais frequentes, tá?